Fala aí galera, tudo beleza com vocês? O Anderson Conceição com mais um vídeo aqui no canal do meu smartphone trazendo pra vocês, olha só, o unboxing e as minhas primeiras impressões do Xiaomi 11T Pro um dos topos de linhas da Xiaomi mais importados por causa do seu custo-benefício, né? Todo o conjunto de características tem chamado bastante a atenção da galera e muita gente tá importando esse smartphone aí e já falando disso, né, de importação, de compra a gente vai deixar alguns links de compra na descrição do vídeo caso vocês se interessem e antes de mais nada, pessoal, eu queria pedir a você pra se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito e gosta do nosso conteúdo, parceiro deixa o seu like também pra fortalecer, né? vou até fazer um segundo de pausa pra você deixar o seu like ok? pronto! aí sim, deixa eu dar uma limpadinha aqui pra mostrar o aparelho em toda a sua glória tá aí o smartphone, minha gente, o Xiaomi com suporte ao 5G lembrando que esse smartphone ele é equipado com processador Snapdragon 888 5G de 5 nanômetros já tem o suporte ao 5G então se você mora em uma cidade aí, numa capital que já tem conexão 5G esse aparelho aí vai te atender perfeitamente ele já consegue identificar as redes 5G aí dependendo da localidade, obviamente e aí você tem a câmera principal de 108 megapixels, né? o seu módulo aqui bem desenhado tem câmera ultra grande angular também, né? e câmera pra capturar fotos macro também seu design é bem atraente claro que deixa algumas marcas de dedos, né? eu até tive que dar uma limpadinha aqui mas ok! aqui em cima temos um alto-falante já que ele tem alto-falantes estéreo duplo alto-falantes, sensor infravermelho é, sensor infravermelho ou é o microfone não consigo identificar aqui agora ah, não, aqui, ó o microfone é do lado de cá aqui é o sensor infravermelho realmente as teclas de controle volume sensor de biometria, né? pra desbloqueio já que ele tem tela Super AMOLED com taxa de atualização de 120 Hz resolução Full HD+, poderia ter, né? o desbloqueio aqui abaixo do display mas tudo bem na parte inferior temos aqui o slot SIM conector USB tipo C e a outra saída do alto-falante tá aí no caso dos aparelhos da Xiaomi esta funcionalidade de deixar algumas informações resumidas na tela bloqueada é chamada de tela sempre ativa e você pode configurar e modificar no menu de configurações e aqui está também a câmera frontal do aparelho de 16 megapixels mas antes de eu te mostrar mais detalhes sobre o smartphone deixa eu deixar ele aqui do ladinho pra mostrar a vocês todo o conteúdo da caixa do smartphone lembrando que esse aqui é um modelo na versão com 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento minha gente deixa eu ver aqui o que é que tem dentro a case de proteção claro, né? a chavinha pra remover o slot os guias e manuais aquela coisa que todo mundo já sabe, né? e aqui dentro rapaz esse adaptador de carga que vem nele é pesadinho pense numa caixa pesada olha só adaptador de carga de 120 watts de potência pra recarregar o smartphone completamente em menos de 20 minutos o cabo USB tipo C mais grossinho, né? porque pra carregamento rápido necessita de um cabo mais robusto digamos assim e ok esse aparelho, pessoal ele sai de fábrica com a MIUI 12.5 já está disponível aí atualização que leva o aparelho pra MIUI 13 baseada no Droid 12 é só dar uma verificada aí todas as especificações, né? 8 GB de RAM com mais 3 do sistema 11 GB de memória RAM eita aí é potência então vamos voltar aqui alguns aplicativos já instalados aqui lembrando que essa unidade aqui é do meu amigo Lucas Almeida do canal Tolkien Imperial vocês devem conhecer executando aqui o aplicativo de câmera pra gente conhecer o software de câmera do smartphone aqui está a câmera principal de 108 megapixels lembrando que nessa opção aqui mais você consegue captar fotos com 108 megapixels efetivos voltando aqui temos a câmera ultra grande angular também que é a câmera mais aberta com o ângulo mais aberto você tem a câmera frontal frontal também e ok agora no modo vídeo você fica limitado a gravação de vídeo em Full HD a 60 ou 30 fps na câmera frontal já na câmera principal você consegue gravar vídeos aí ó em 4K ou até 8K eu não vejo a necessidade de gravar vídeos em 8K hoje em dia não vejo mesmo porque primeiro que você não tem um display uma tela pra reproduzir conteúdo em 8K segundo que o arquivo fica gigantesco na ultra grande angular será que a gente consegue gravar vídeos opa finalmente o smartphone da Xiaomi que grava vídeos na câmera ultra grande angular em 4K agora poderia tirar esse 8K e colocar 4K na câmera frontal o que a gente não consegue fazer agora vou mostrar pra vocês aqui o aplicativo de galeria pra mostrar algumas capturas já feitas por esse smartphone já que o smartphone é de Lucas algumas capturas aqui capturadas por ele olha só essa aí que ninho lindo bom com relação a capturas de fotos nada a comentar negativamente o smartphone realmente é poderoso tanto em desempenho quanto em pós-processamento de imagens não é mesmo olha só legal também olha só tem um videozinho curto aqui vamos executar aqui pra gente ter uma noção da estabilidade de imagem olha bacana estabilidade muito boa deixa eu ver aqui captura de som será que tem som? ah não tem som mas ok legal que o smartphone tem alto-falante estéreo também né foco bem rápido preciso inclusive olha só dá umas travadinhas às vezes né parece né ou é impressão minha olha a estabilidade de imagem desse smartphone gente foco muito preciso bem bacana realmente muito bom bom essa tela super AMOLED é um espetáculo olha só pessoal a definição de imagem que é reproduzida nesse smartphone realmente nada negativo realmente um espetáculo né lembrando que ainda você pode alternar a taxa de atualização do display né mas isso é mais legal pra quando você for jogar algum jogo vai deixar os movimentos mais suaves no entanto isso também costuma consumir mais bateria né então vocês tem que ter cuidado né de sempre ter que desativar essa alta taxa de atualização pra não consumir mais rapidamente a bateria do smartphone e falando em bateria ele tem uma bateria de 5000 mAh com adaptador de carga né pra recarregar o smartphone completamente aí isso é muito legal o carregador rápido e essa função de carregamento rápido você tem que sempre ativar essa opção nesse menu aqui deixa eu ver a bateria olha só ah não tem essa opção tem que ativar não tá ativado aqui ah sim aqui ó ultra economia de bateria não parece que essa funcionalidade foi desativada temporariamente e a Xiaomi até liberou uma atualização recentemente aí pra voltar ativar essa funcionalidade porque parece que esse carregamento super rápido estava bugando o smartphone em algumas situações aí por isso que a Xiaomi desativou temporariamente mas a atualização já é disponível pra ele aí já permite ativar novamente o super carregamento deixa eu ver se tem alguma atualização aqui pra ele é no momento não então pessoal esse é o Mi 11T Pro volto a dizer que eu vou deixar alguns links de compra na descrição do vídeo tanto se você quiser importar o smartphone ou se quiser comprar dentro do Brasil fica a seu critério né os links estão na descrição do vídeo se vocês quiserem me chamar no privado tirar alguma dúvida em particular podem me chamar também no meu Instagram que está aparecendo aí no cantinho da tela eu vou ficando por aqui um forte abraço e até a próxima tchau